Caríssimos irmãos e irmãs, vivendo a alegria deste mês vocacional, nós ingressamos no último domingo, nesta que é a segunda semana nacional da vida consagrada religiosa, o lugar do carisma religioso na vida da igreja. Esse carisma é o dom precioso, que está intimamente ligado ao perfil do próprio Cristo. Os conselhos evangélicos, assumidos na vida religiosa, se inspiram na vida do próprio Jesus. A pobreza, a castidade e a obediência para seguir a Cristo pobre, puro e obediente ao Pai. De tal forma, nós louvamos e agradecemos a Deus que, em sua igreja, a configura como um verdadeiro jardim, com a diversificação de tantas flores para expressar a beleza da igreja. Os carismas, dons, vocações e ministérios mostram a pluralidade na vida da igreja. Se você tivesse um jardim com um tipo só de flor, você poderia dizer que tinha um cultivo de uma determinada flor e não um jardim. A beleza do jardim está exatamente na diversificação das flores. A beleza e o esplendor da igreja, esposa de Cristo, consiste neste inúmero perfil marcado pelas vocações, pelos dons, pelos carismas, pelos ministérios. São Paulo, em uma de suas cartas, faz a comparação da igreja, que é o corpo espiritual de Jesus, o corpo místico do Senhor, como um corpo que tem muitos membros, diferentes, mas igualmente todos importantes. Nesta parábola que nós acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, se nós não mergulharmos no sentido da sua mensagem e no contexto apresentado por ela, para sinalizar os critérios da justiça de Deus, do seu amor, nós pensaríamos que se trataria de uma atitude muito injusta, afinal de contas, conforme aqueles que bem de madrugada, às cinco horas da manhã, começaram o seu trabalho, enfrentando o cansaço e o calor do dia todo, os que foram contratados posteriormente, às nove, ao meio-dia, às três horas da tarde, às cinco horas da tarde, uma hora só de trabalho, e todos receberam o mesmo salário. Primeiro, olhando para o contexto histórico, já nos ajuda a entender o sentido dessa justiça de Deus, que é uma justiça que segue a lógica do amor, da misericórdia. No contexto daquela época, as pessoas se reuniam nas praças das cidades para aguardarem ser contratadas por seus empregadores. E ali, os que chegavam para contratar os trabalhadores, escolhiam os mais fortes e levavam para o trabalho. Os mais fracos iam ficando de lado. E ficando de lado, também ficavam sem meios de sobrevivência, de oferecer à sua família e a si próprios o alimento adequado, portanto, se rejeitados na primeira chamada, por serem mais fracos, cada vez mais rejeitados, mais enfraquecidos se tornavam. Aí a gente já começa a entender por que os que foram contratados logo de madrugada recebem o mesmo salário dos que começaram já no final do dia. Primeiro, que foi combinado uma moeda de prata e, de fato, ela foi oferecida a cada um que pegou o seu serviço o dia inteiro. Em segundo lugar, nós entendemos que nós não podemos nos deixar levar pela comparação com as outras pessoas. Quando nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas, nós seremos vítimas ou do orgulho, achando que somos melhores do que os outros, ou da baixa autoestima, achando que somos piores do que todo mundo. A alegria com a vitória das pessoas. Não nos invejarmos dos outros é a grande lição. Entrar no reino de Deus, cada um entra na hora que o convite de Deus é feito. Pode ser mais ao fim da vida. Pode ser desde o alvorecer da sua juventude, da sua meninice, da sua adolescência. Não importa a hora. Importa, sim, a fidelidade e a confiança na justiça de Deus. E segue, como já disse, a lógica do amor e da misericórdia. Senão, nós não aceitaríamos a canonização, vamos dizer assim, de Dimas, o bom ladrão, crucificado ao lado de Jesus. De um lado estava Gestas, o mau ladrão, maldizendo e desafiando Jesus. Se és o filho de Deus, liberta-nos a nós desse padecimento e a ti também. O bom ladrão, ao contrário, diz assim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares em teu reino. E a resposta de Jesus foi essa, Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ladrão eficiente, roubou o céu na última hora. O Padre Antônio Vieira, comentando esse versículo bíblico, narrado nas Escrituras Sagradas, proferida por São Dimas, ele diz assim, Hoje mesmo, que pressa, estarás comigo e companhia no paraíso. Que recompensa! Se nós, queridos irmãos e irmãs, murmurarmos contra Deus, por ver as pessoas experimentarem a alegria da sua conversão, ao chegarmos no céu, muitos Dimas lá estarão, porque souberam se converter e roubar o céu na última hora. A justiça divina é marcada pelo amor. Se não fosse marcada pelo amor, aqueles trabalhadores que não foram contratados, por conta de serem relegados a segundo plano ou a nenhum plano, pereceriam todos. Deus veio salvar a todos. Por isso ele começa dos mais fragilizados, dos mais vulneráveis. Você está numa rodovia e acontece um acidente, Deus tal não permita. Com um ônibus lotado de gente. Você não vai ficar curando ou cuidando de quem sofreu pequenas escoriações. Na medida do seu possível, a sua atenção vai voltar-se primeiro para quem está mais gravemente ferido, porque senão depois não adianta. Então Deus ama a todos e começa primeiro pelos mais vulneráveis, pelos mais necessitados. Não nos assustemos com a misericórdia infinita do Senhor que soube dizer a Dimas, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.